Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite, e quem diria nós, aferais naquele pique, e de príncipe... Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos indo ali trocar o adesivo aqui do para-brisa do carro, né? O modelo novo aí, que é o modelo que está vendendo. Só que o nosso aqui do carro vai ficar um pouquinho maior, né? Então vai acompanhando a gente aí, vai ser um vidinho diferente. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo aí, comenta aqui embaixo, se você está ficando da hora, beleza? Ajuda a nós aí. Segue a gente nas redes sociais, está aparecendo aqui no canto, tem um link na descrição do vídeo também. E vamos embora aí, acompanha a nós. Tamo junto! E aí 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 Aí galera, desse vão novo para-brisa do carro aí, ó Já vão lendo aí, já vão marcando aí Quem vê na rua, reconhecer, pode tirar foto e marcar nós aí Beleza? Quem acompanha E é isso aí galera Só mostrando para vocês uma atualizaçãozinha aí, né? Do novo adesivo E tamo junto! Até o próximo vídeo Comenta aí Deixa seu like Segue a gente nas redes sociais E tamo junto! Até o próximo vídeo! Tchau! Obrigado! Tchau!